Situação semelhante na região nordeste mineira, na cidade de Capelinha, no Vale do Jequitionha, militares do Corpo de Bombeiros resgataram filhotes de cães que caíram em uma ribanceira, de uma ribanceira. Eles estavam em risco em local de difícil acesso, localizado no bairro Piedade, na rua Deca Abrantes. Foram resgatados dois filhotes com vida e um filhote retirado de um buraco. Para acessar um dos filhotes, foi necessário descer por uma via de rapel montada através de cordas a uma profundidade de uns 40 metros, onde foi resgatado o filhote pelos bombeiros. Após os resgates, eles foram entregues aos cuidados da Defesa Civil, a coordenadora Jéssica Cristina, que apoiou essa ocorrência.